DJ Bruno Fogueteiro e mais Móvel e Acústico Eu sou da favela, ela é lá do parque Wery Eu na rua de terra, lá nasci o patroa do pai Eu não corri na queda, lá nas aulas de brinquedos Mas eu tô com mala, isso pode dar pra você Deixa o maluqueiro falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o maluqueiro aqui falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Yo, sei que cê gosta disso, olha aqui pro bandido Tô pronto com o perigo e pronto pra te ver sorrir Por quem cresceu, não sou burro, violeta o dedo Eu sou da favela, ela é lá do parque Wery Eu na rua de terra, lá nasci o patroa do pai Eu não corri na queda, lá nas aulas de inglês Mas eu tô com mala, isso pode dar pra você Não importa a chuva, eu não vou em ordem Quando todo o dia, eu tô no cor, a nossa porta não tem valor No seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o maluqueiro aqui falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Yo, sei que cê gosta disso, olha aqui pro bandido Tô pronto com o perigo e pronto pra te ver sorrir Por quem cresceu, não sou burro, violeta o dedo Tchau Tchau Mieço.